Nós estamos aqui na BR-290, no lote 4, lote 4 que está sendo duplicado. Mas eu faço um grande convite para você aqui, que no dia 3 de julho, às 14 horas, possa se fazer presente na Assembleia Legislativa, na audiência pública de instalação da Frente Parlamentar pela duplicação da 290. A duplicação da 290 gera emprego, gera renda, mas gera principalmente segurança no trânsito. É necessário para a região carbonífera, para todos os municípios que fazem margem com a 290, a duplicação da 290. Nós precisamos garantir a duplicação da 290 entre Eldorado do Sul e Pantano Grande. Duplica já 290. Legenda Adriana Zanotto